E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e o vídeo de hoje tá um vídeo muito especial Tô com a camiseta da Smart Fit aqui porque hoje a gente vai malhar um pouco as nossas frases Eu vou mostrar pra vocês todo o meu processo criativo na hora de montar uma frase, show de bola? É muito importante você entender que pode ter alguns estágios na hora de montar a frase Você pode montar uma frase antes mesmo de tocar uma música Você pode montar uma frase durante, no ato que a música tá rolando e você vai criar a frase agora Ou você pode montar a frase com sua banda no ensaio geral de todo mundo, tá? Então tem essas três etapas e obviamente o mais difícil é ao vivo Porque se você errar, você joga todo mundo no mapa, você caga com tudo, deixa a música feia Então tem que fazer isso com muita segurança, indico você começar ensaiando, treinando Mas eu acho que você vai extrair bastante informação bacana daqui É importante você entender também que o seu like ajuda demais, cara, aqui no canal Então deixa seu like, se inscreva no canal, tem muito todo dia aqui E vou usar a música aqui, Wallmaker, Caminho do Deserto, como exemplo pra vocês Foi a música que a gente tocou ontem Tocando o tom de Fá que a gente tocou, que a sequência é bem simples Si bemol Fá Dó E Ré menor Beleza? Si bemol Fá Fazendo tudo natural pra galera entender, tá? Dó E Ré menor Ficou? Quando a gente olha pra música, cara, a música já tem os acordes formados Já tem algumas ideias pra montadas, tipo alguns dedilhados A estrutura dela já vem meio que montada Mas tem frases que você pode incrementar Nessa música aqui, eu usei, explorei bastante recurso da melodia, tá? Então eu vou pegar aqui o refrão pra vocês entenderem Então ao invés de fazer eu continuar na corda de Dó aqui, ó Aqui a gente jogou a frase Essa é uma frase que toda banda pode fazer uma colaboração E todo mundo pode fazer junto Baixo, batera, vem fazendo as viradas Guitarra, faz solo Cada um escolhe uma região O baixo vai pro grave O teclado pode fazer no médio, dependendo do timbre que estiver usando Guitarra vem oitavano E você pode distribuir isso, cara, fica bem bacana Meu Deus é um Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Você pode explorar, esse é o primeiro recurso das frases A melodia Cara, melodia tá... Se você seguir a melodia E escolher determinado momento pra aplicar a melodia Cara, não vai ter erro Por quê? Porque a melodia faz parte da música Não é algo que você tá criando que é fora do contexto da realidade da música Não, é algo que tá implementado dentro da música Então, explore as melodias, tá? No tom que a gente tá aqui, ó Obviamente Por isso que é importante você treinar isso antes, tá? Porque, por exemplo Eu vou chegar nessa parte Esse é quem tu és Como é que você ia saber os acordes que tem pra essa parte aqui Sendo que você nem tirou ainda Então, você não precisa tirar a melodia toda Mas da parte que você quer Um exemplo Tem aquela parte lá Ó, eu quero tirar essa frase Luz na escuridão Então, ó Aqui, achei a frase Fá, fá, sol, lá, sol, sol Fá, fá, sol, lá, sol, sol Essa que é a frase Gravo ela Fixo ela Treinei em casa Tá redondinho Tá belezinha Vamos lá Aplicar na música agora Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Meu Então, você pode usar bastante esse recurso das melodias Cara, que vai ter sempre o preenchimento e efeito legal A sacada é você pegar um fragmento, tá? Não pega uma frase gigantesca Eu ficar Não vai ter o mesmo efeito Pega uma parte específica Que você quer Principalmente uma parte muito característica Essa parte é muito característica nessa música Esse é quem tu és Então, uma parte bem específica Essa parte também Então, você pode pegar fragmentos da melodia Implementar nas suas frases, cara Que vai ficar muito bacana Vai ficar supimpa Supimpa Comenta aqui supimpa Já comenta o seu estado Pra mim saber se chegou até aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá Continuação Beleza Agora que você sabe que você pode usar o recurso da melodia Nos três tipos de situação No seu ensaio Você pode montar isso com a sua banda É o mais indicado, tá? Você pode estudar primeiro Tirar tudo sozinho Depois passar pra banda Ou você pode fazer isso no ao vivo Cara, mas a possibilidade de você errar a melodia É muito fácil, tá? Eu tive aqui que dar uma pensada Uma parada Porque o risco de serrar uma notinha E já sair fora do contexto melódico Já dá uma cagadinha Então, esse segundo recurso que eu vou passar aqui pra você Funciona muito bem pra isso Porque você não vai se apegar na melodia Mas sim nos espaços vazios da música E jogar as frases ali Um exemplo, ó Depois do Esse é quem tu és Não tem nada Não tem mais nenhuma letra que continue a música É uma pausa Um espaço que eu tenho aqui Pra começar tudo de novo Esse é quem tu és Meu Deus é o meu Aí começa tudo de novo Então, nessa parte, o que eu posso fazer? Basicamente, escala Como assim, Thales, escala? Pensa assim O tom da minha música é a Fá Se liga nessa dica Eu tô no tom de Fá Simplesão na escala Então, o último acorde que eu vou cair é o Ré No caso é o Ré menor Esse é quem tu és O próximo acorde que eu vou continuar Vai ser o Si bemol Ó, se eu for olhar pro Ré e pro Si bemol Cara, eles estão bem longe um do outro O que eu posso fazer? Eu posso andar a escala A partir do Ré até chegar no Si bemol Por quê? Pra preencher esse espaço vazio Se liga, ó Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Deus de milagre Deus de milagre Cara, gera um preenchimento A banda inteira vem Deus de milagre Cara, fica lindo demais E o que você tá fazendo aqui? Nada mirabolante Escala maior Mas a sacada é que você vai começar a partir do acorde Ou da nota do acorde Por exemplo Eu caí no Ré menor Eu começo pelo Ré É só uma forma simples, cara Você criar frases Que vão realmente assim somar E contribuir com a música E não cagar com a música Show? Obviamente eu poderia usar outros recursos aqui Mas como eu tô em Ré menor Além da escala Agora que eu sei que eu tenho esse caminho Ó Ó Eu percebi que faltou uma nota aqui Então o que eu posso usar aqui? A escala blues Perdão Mais um Perdão A escala blues de Ré menor Então o que eu posso fazer? Pensar na escala Adiciono a nota blues Que no caso aqui é o Sol sustenido Pra chegar no meu acorde Ó Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Opa Deus de milagre Deus de milagre Então tem Cada um tem um efeito Diferente Você pode experimentar E ver o que vai funcionar O que não vai funcionar Essa é a segunda sacada Pega os espaços vazios E usa as escalas Vê a distância que tem Da nota do acorde Pra nota do próximo acorde Preencha esse espaço Obviamente de acordo Com a música Um exemplo Eu tô no Si bemol aqui Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Se eu fosse tocar essa parte Si bemol E Fá A distância do Si bemol pro Fá É aqui ó Si bemol tá aqui Eu tenho Dó Ré Mi Segui na escala de Fá Tá? Dó Ré Mi Fá Beleza Cheguei no Fá Então essa distância que eu tenho De uma, duas, três, quatro notas Se eu for contar o Si Um, dois, três, quatro, cinco Cinco notas Eu tenho que aplicar isso De acordo com o espaço que eu tenho Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Então eu tenho que às vezes Ou acelerar Ou desacelerar Porque eu tenho que cair no time Lembra que a frase não é mais importante Do que tocar no tempo Então cara Tem que gravar o tempo Você tem que tá com o clique da música No crânio No coco aqui No cucurucu Tem que tá na cabeça Cara Então são dicas simples Que na hora de tocar uma música Somam demais Obviamente você pode explorar isso De acordo com 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 a sua criatividade E brincar bastante Um outro recurso que você pode brincar também Pra contribuir Eu já dei algumas dicas Relacionadas a isso É Obviamente Usar o timbre Eu tô aqui no meu teclado Eu vou colocar um Um Fantasia Só pra Junto com o piano Só pra dar um peso Então eu posso deixar esse aqui Um pouco baixado De milagre Tá lá no fundinho Luz na escuridão Na hora que eu for fazer a frase Aumento Deus de milagre Deus de promessa Você caminho no deserto Obviamente depois que você tem as ideias simples montadas Você pode incrementar Você pode incrementar Brincar Adicionar Tirar Mas você precisa ter um norte E esse que é um norte Pensa no simples Tá fácil Começa a incrementar Começa a brincar Começa a adicionar Tirar nota Você vai ver que vai ficar A sonoridade Muito Mas muito bacana Cara Quer um vídeo Parte 2 Desse vídeo aqui Comenta aqui pra me saber Deixa muito like E deixa aqui também A ideia de música Coloque nomes de músicas Aqui nos comentários Porque eu vou usar No exemplo Da parte 2 Desse vídeo aqui Show de bola É isso aí Curtiu o vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Me segue no Instagram E faz seu cadastro Aqui no link na descrição Pra receber todas as notificações De vídeos aqui do canal Tamo junto Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu